Eu vou usar quatro pãezinhos, ó, dois são franceses e dois são brigites, são aqueles mais compridinhos. Eu vou cortar esses pãezinhos pra colocar eles de molho num copo de leite. Ó, o pãozinho já tá aqui, assim, os quatro pãezinhos estão aqui picadinhos. Ou seja, um copo de leite tinha aqui, ó, um copo. O pãozinho de baixo já chupou o leite todinho, né, e o pãozinho de cima tem pãozinho que ainda tá assim, durinho, né. Então eu vou amassar bem ele, pra ver se eu consigo deixar todo esse pão macio só com um copo de leite, né. Porque depois a gente ainda vai misturar o leite condensado, então não tem necessidade dele ficar líquido. Ele é justamente pra dar outra consistência no nosso pudimzinho. Ó lá, ó, um copinho, ó, conforme eu vou amassando vai dar sim, com certeza. Eu achei que não fosse dar, que fosse ser preciso mais um copo de leite, mas não. Ó, já tá ficando bem macio mesmo. Então, não vou botar mais leite não. Botei só um copinho mesmo, um copinho pequeno, né, 200ml. E o pãozinho tá, ó, bem macio. Todo pãozinho, ó, já tá aqui dentro do liquidificador. Uma caixinha de leite condensado. Um copinho de leite, ó. Ou a mesma medida da lata, né, três ovinhos. Bem, agora o pudim já tá batidinho. A cor dele fica bem diferente do que do pudim de leite normal, que fica bem clarinho. Esse fica, assim, mais escuro, né, por causa do pão. Agora eu vou ralar a noz moscada, que é uma coisa que eu nunca ralei, porque eu nunca fiz pudim de pão. Mas mamãe sempre colocou, né, noz moscada raladinha. E eu adoro... Bem, adoro pudim de pão da mamãe, né. É, como eu não ralo quase nada, né, quando eu quero comprar, que é de ralado. Que é uma coisa que eu não gosto, mas tem muita gente que gosta, eu gosto de ter em casa, né. Tem gente que às vezes coloca no macarrão e tal. Então é uma coisa que eu gosto de ter, ó. Eu compro já ralado. Vou fazer alguma coisa com coco. Eu compro coco já ralado, né. Então, assim, eu não tenho ralador. Quer dizer, eu não tenho ralador no tamanho normal, tamanho convencional. Que eu tenho esse raladorzinho aqui, ó. Ai, olha como ele é fofinho. Ele é, na verdade, um imã de geladeira, ó. Que eu vi uma vez, né. E assim, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, poxa, será que ele funciona, né. Não, às vezes é só enfeitezinho mesmo. Não, e ele funciona assim. Todos os lados. Eu testei quando eu comprei, né. Testei esse aqui, ó, que deixa aquele queijo ralado assim, tipo uma batata, é... Batata palha, né, rala assim, comprido. Todos os ladinhos dele funcionam. Funcionam bem, sabe. Ele é um raladorzinho mesmo. Só que ele fica, ó, grudadinho na minha geladeira porque ele é um imã. Ai, muito fofo. Olha aqui, ó. Ó, ó. Ele rala mesmo. Então, agora eu vou jogar isso aqui dentro. Ó. Esse pozinho. Vou dar mais uma batata aqui. Ó, ó como é que ele tá. Ai, que delícia, gente. Já tá com cheirinho de pudim de pão. Ó, aqui já tá a calda derretida. Então, vamos jogar o pudim. Ai, eu só tô imaginando ele, sabia? Ai, ai, ai. Bem, e agora eu vou botar ele ali naquela forma, que já tá com água, né, pra ficar no banho-maria. Primeiro eu vou forrar ele com alumínio e deixar no forno. O forno já está pré-aquecido. E agora ele vai ficar aqui por uma hora. O imãzinho de geladeira, ó, que fica aqui na minha lateral, ó. Já lavei, fácil de lavar, pronto. Deixa eu fazer vocês comigo. Ó, ó como é que tá o pudim. Tá vendo? Agora eu vou botar ele pra gelar. Não, não agora, né, gente? Vou deixar ele esfriar, vou desenformar, e aí vou colocar ele pra gelar. Eu tô doida pra provar o meu pudim de leite de pão. Ou o meu pudim de pão com leite condensado. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri